Eu não vou voltar a fazer um som que é para agradar o A, o B, o C, esse sou eu. O meu primeiro EP chama-se Eu Sei Quem Sou. Foi quando eu sabia quem eu era e sabia o que eu estava a fazer e onde eu queria chegar. O Coduro é a primeira música eletrônica angolana, mas depois em Lisboa sofre uma transformação. É engraçado, esta música nasce entre Lisboa e Luanda. Luanda foi onde deram o nome, mas nasce entre Lisboa e Luanda e mais qualquer coisa. Aqui em 2001, quando destruíram a Quinta de Moixa Antiga, o Nervoso veio morar para aqui, foi aqui neste quarto, onde tudo começou. Podem ver, está ali, não é mentira nenhuma, é o quarto do DJ Nervoso, a gente já vai dar a volta e vamos buscar o DJ Nervoso. Aqui foi onde tudo começou, em 2001, o primeiro contacto com Nervoso em 2004, mas foi aqui onde deu o aparecimento desta música. Oi, tudo bem? Tudo bem, mano? Tudo bem, Ricardo. Tem aqui o grande Marfox, e, epá... O grande não, tu é que começaste isso, tu é que me ensinaste tudo, a maioria das coisas que eu sei. Olha, o Toninho também estava ali, aproveitei também e falei com o Toninho. Exatamente. O Toninho, que um gajo era puto, via, depois fomos tu, em 2004, na festa da Newsy. É, é verdade, ali na casa da casa do Pocote. Não, mas, um gajo vinha aqui, vinha às festas daqui, tocavamos juntos, mas, tipo, pá, ele, aqui em Loures, tipo, era engraçado o que nós falámos, tipo, que havia Nervoso em Loures, dá dez eras todas, tipo, não há nenhum DJ que faça a frente a ele aqui em Loures. É, ele está a levar a música muito além, e é um desejo dele, é uma coisa que ele sempre procurou, criou, e sempre foi à frente, nós tocávamos, nunca é um dos outros, e eu tocava em festas. E também gostei de fazer algo meu e para mostrar ao pessoal quanta música é boa. E, pronto, ia, pá, uma festa de fim de semana. Então, eu preparava uma música, chegava na festa, tocava, às uma altura, metia a minha música. E assim, sucessivamente, vice-versa. E sempre que eu tocava, sempre que eu tocava, leva sempre uma música diferente. Conheci o Mamar Fox, e depois começamos a tocar, e ele pediu-me que, pronto, entrasse também no grupo, fizesse, fizéssemos um grupo, uma comparação de DJs, e diz que é DJs de gueto, pronto, nós émos do bem bairro, e eles moravam na Portela, e eu morava aqui na Quinta do Mocho, e pronto, fizemos uma junção, juntávamos mais pessoal, e pronto, ficou DJs de gueto, e nós tocavamos, tocavamos nossas músicas, e mostrar ao pessoal o quanto o nosso trabalho era bom, que nós também podíamos ter um lugar também no mundo. No fundo do coração, eu estou-me muito feliz por ele, de não parar, e espero que ele não para agora. É que eu sou maluco! Quando me chamavam para ir tocar numa festa, e ele pediu-me, e o Malu saía da Paralhais, ele aparecia logo a mexer na Paralhais, e foi daí que veio todo ele, a única coisa que eu fiz foi ele apoiar. Ele tentava mexer, mas como ainda não sabia, não sabia como trabalhar com aquilo, ele ficava curioso, como é que, pronto, a música ainda não acabava, e já estava a tocar outra por cima da outra música, né? Ele ficava curioso, e pronto, com sua experiência dele foi aprendendo, e hoje, pronto, é aquilo que ele vê, né? Dava! Essa questão do curso... Esta faixa Sem Fronteiras saiu no último trabalho o meu disco Revolução saiu neste mês de março Esta faixa tem uma história engraçada porque eu vinha aqui para este bairro de tocar vivia na Patela, vinha para este bairro de tocar e sempre fazia uma faixa para tocar nas festas antes de tocar na festa vinha à casa do nervoso mostrava a música e o nervoso dizia está fixe, podes tocar e esta foi a primeira faixa que eu peguei e levei para a festa sem o seu nervoso comentei, tenho um som novo mas não sei se está bom, quero ouvir outro mas vou tocar, vou arriscar e eu ponho o som naquela ponho o som e o nervoso banho a correr e dizia essa faixa é de cana, é a minha nova casa está do caralho, a sério ficava sempre com a estar estás a falar a sério e só a décima quinta vez que ela dissesse que estava mesmo é que eu descansava e dizia está fixe, mas essa faixa foi engraçada porque foi na pista foi aqui neste bairro e agora estamos aqui hoje e ele, o primeiro som que ele saca do CD é sem fronteiras não tem mesmo fronteiras para mim o sucesso é isto eu poder desfrutar, andar pelo meu bairro à vontade ter a minha música eu receber-vos aqui em casa eu poder falar convosco no meu quarto eu poder andar com vocês no meu bairro é poder a gente fazer uma pausa beber um café e trocar uma esgargalhada isso é que é o sucesso viver assim a vida intensamente